O nosso atacarejo com Viana, aqui pro Moçóis, o Pesperto, o Jô, 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 o Jô. A alma dá sinal e o corpo se arrepia, porque o amor é pura sensibilidade, e quando o santo bate é só alegria. E o universo dissipa a escuridão e faz raiar o dia. Não há regresso, se abre o metaverso nessa alquimia. Amar alguém é tão bom, é bom, é bom, é bom demais. Só o amor tem o dom de amassar o mais feroz dos animais. Só o amor tem o dom de amassar o mais feroz dos animais. Sucesso novo, vaqueiro Viana, o canção do Peren. Quando a gente encontra a nossa outra metade, a alma dá sinal e o corpo se arrepia. Não há regresso, se abre o metaverso. Porque o amor é pura sensibilidade, e quando o santo bate é só alegria. E o universo dissipa a escuridão e faz raiar o dia. Não há regresso, se abre o metaverso nessa alquimia. Amar alguém é tão bom, é bom, é bom, é bom demais. Só o amor tem o dom de amassar o mais feroz dos animais. Amar alguém é tão bom, é bom, é bom, é bom demais. Só o amor tem o dom de amassar o mais feroz dos animais. Amar alguém é tão bom, é bom demais. Não há regresso, não há regresso, não há regresso, não há regresso. O nosso atacarejo Aqui promoções Unisorteios Postura não te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Postura não te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar, eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no palio que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sem lovizinho Não vai se apaixonar, eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no palio que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sem lovizinho Posturadão te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Posturadão te vi, mas tu quebrou minha barra Viajei no teu shortinho e a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar, eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é tchau bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota sem lovisi Não vai se apaixonar, eu só quero te ter Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é tchau bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota sem lovisi Prendo gravações Iago Me Tirete, morada nova, carreira RR O caminhão de ferro, alô Gini Batson Grava tudo, Black CDs Somo eu, atualizações O PSB é ponteu, nosso atacarejo Patrocinador do Viana Estou louco Prendo gravações Nada de arem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do dia de antologia, festa, barra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó É, que me já tá show Garro aí, Jordi O CD, meu, tu, Viana, estou Sou eu, atualizações Nada de arem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a de antologia, festa, barra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Lúcio Deus Carreira TRR Iago Bixera, taborada nova Grava a noite, Renan É aqui pro JGZU O nosso atacareiro do SBR.com Aqui pro nosso Olha o suíço do vaqueiro Se liga, se liga na pegada do Rihanna Batei de nave e a morena me viu Na vaquejada ela olhou e sorriu Foi lá ouvido o canto, um pouco distante Me satisfaz, já tô de olho no lance Batei de nave e a morena me viu Na vaquejada ela olhou e sorriu Foi lá ouvido o canto, um pouco distante Me satisfaz, já tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima, vai novinha e toma, toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem novinha, vai pro cima e toma Se controla a vida, vem novinha, vai pro cima e toma Se controla a vida, vem pro cima, vai novinha e toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem pro cima, vai novinha e toma, toma Passei de nave e a morena e toma Passei de nave e a morena me viu Na vaquejada ela olhou e sorriu Foi lá ouvido o canto, um pouco distante Me satisfaz, já tô de olho no lance Passei de nave e a morena me viu Uma vaquejada ela olhou e sorriu Foi lá ouvido o canto, um pouco distante Me satisfaz, já tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima, vai novinha e toma, toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem pro cima, vai novinha e toma, toma Se controla a vida, vem por cima, vai novinha e toma, toma Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima, vai novinha Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima, vai novinha Vai, vai, quem? Breno C10 Grava aí, Jordi Ô, macabra de fohol, Riana Do jeito que a JGção gosta de tocar E o outro C10 O sucesso do vaqueiro, bom de forró Ela não combina com você Já te disseram que mora no Alphaville Não gosta de vaquejada, que odeia paredão Não te falaram, não Não te falaram, não Breno Gravações Uma mulher dessa não pode pegar sol Uma mulher dessa não come qualquer comida Até sua bebida você vai ter que pagar Mas eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um jogo Eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um jogo Eu vou chamar ela lá pro interior E na vaquejada nós vamos fazer amor Ela não combina com você Já te disseram que morar no Alphaville Não gostar de vaquejada que eu dei aparelho Não te falaram não Não te falaram não Uma mulher dessa não pode pegar só Uma mulher dessa não come qualquer comida Até sua bebida você vai ter que pagar Mas eu vou levar ela lá pro interior Eu vou levar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um chute Eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um chute Eu vou chamar ela lá pro interior Ela vai se amarrar e vai dar um chute Eu vou chamar ela lá pro interior E na vaquejada nós vamos fazer amor Breno Cidens Eu vou chamar ela pro interior E na vaquejada nós vamos fazer amor Eu fode, 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 coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca estuço Eu gosto quando fica escuro Eu fode, 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 coloca tudo De chamei pra vim pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós faz amor do modo rádio Ou bota tudo, ou bota tudo com vontade Na brisa sem fazer a laje A tropa do bruxo só tem maqueiro selvagem Que pega forte sem massagem O fode é que elas gostam É que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca estuço Nós gostamos quando fica escuro Eu fode, 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 coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca estuço Nós gostamos quando fica escuro Eu fode, 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 coloca tudo Breno Gravações Grava aí, Jordi! Opa, casa de fofó, eu! Grava, Jordi, vai! Breno Gravações O rei da qualidade Breno Gravações Só não te vi, tremei na base Foi de verdade Desconcentrei, senti saudade Do que a gente ainda nem viveu Se você falar que dá certo Eu largo tudo e vou Em busca da felicidade Atrás do verdadeiro amor É só tu me chamar que eu vou Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada e meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada e meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não O nosso atacarejo, PSB é campeão Aqui promoções O Váquevian Grava aí, Jordi! O ar que não te vi Tremei na base Foi de verdade Desconcentrei, senti saudade Do que a gente ainda nem viveu Se você falar que dá certo Eu largo tudo e vou Em busca da felicidade Atrás do verdadeiro amor É só tu me chamar que eu vou Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada e meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não Que pancada de morena Ela rouba a cena Parou a vaquejada e meu coração Que pancada de morena Ela rouba a cena Eu tô apaixonado e não tem jeito não Breno Gravações Menino de boba vai deitar vovô Menino de boba vai deitar vovô O nosso atacarejo aqui pro maçã Breno Gravações Olha na casa de vovô Só nasceu de matelado Chegou o fim de semana Com o bebê trovado Vovó se preocupa Com a barra dos netinhos Fica na calçada Só gritando assim Na casa de vovô Só nasceu de matelado Chegou o fim de semana Com o bebê trovado Vovó se preocupa Com o bebê trovado Vovó se preocupa Com a barra dos netinhos Fica na calçada Só gritando assim Na casa de vovô Só nasceu de matelado Chegou o fim de semana Com o bebê trovado Vovó se preocupa Com a barra dos netinhos E fica na casada Só gritando assim Menino de boba vai deitar vovô O menino de boba vai deitar vovô Vai deitar, vai deitar, vai deitar, vai deitar vovô Olha o menino de boba vai deitar vovô Olha o menino de boba vai deitar vovô Vai deitar, vai deitar, vai deitar, vai deitar vovô Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marina Mas a saúde aumenta a sua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu acho que quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safado e vem tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a lógica Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Outra pegada do vaqueiro Você fica louca Devagarinho vai tirando a roupa Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marina Mas a saúde aumenta a sua fé Cada e cada E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixar louca Breno Gravações O vaqueiro monte forró O caminhome de ferro O nosso atacarejo O sucesso do vaqueiro Viana É mais uma composição dele no Viana Meu amigo que tá da Moreira O nosso atacarejo Olhando no retrovisor Olhando no retrovisor Eu vejo quem errou Mas tem na consciência Que quem errou Fui eu Breno Gravações Eu não soube lidar com Tata pressa Você é muita areia Pro meu caminhão A linda, bonita, charmosa Conhece esse perfume Foi eu que te dei Me faltou maturidade pra te amar Eu sei A linda, bonita, charmosa Esquece agora o quanto que eu te pago Arruma a mala agora e vem morar comigo O melhor sete apostas do Brasil Petos Vé Ponte O Aqui em promoções Mostra atacarejo Pra trás da dor do Viana Do vaqueiro Bom de forró Olhando no retrovisor Eu vejo quem errou Mas tem na consciência Mas tem na consciência Que quem errou Fui eu Eu não soube lidar com Tanta pressa Você é muita areia Pro meu caminhão Tão linda, bonita, charmosa Conhece esse perfume Foi eu que te dei Me faltou maturidade pra te amar Eu sei Oh linda, bonita, charmosa Esquece agora o quanto eu te mago Arruma a mala agora e vem morar comigo O caminhão de ferro Black C3 Gravando tudo dele Assiste.com Load C3 Grava aí, Jordi Ganha o batom O vaqueiro Pantrave Top Yax C3 Da morada nova Travando TRR Bora, Rafael O Paredão A ostentaria do Vale Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me enxapou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Fizendo amor na rede Só tinha um armador e as paredes Lutamos tirotando agora Tão comprando as coisas Fugão e reladeira Com a cama que eu comprei Na ULX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor No meu colchão da Otomão Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor No meu colchão da Otomão Oh, amorzinho Pôr Tac, tac, tsc, tararara Tac, tsc, tac, tsc, tararara Grava, Jordi Jota, Jesus Amor do Vale O de São Paulo Pernucidez Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me enxapou Pra alugar um barraco Até ontem A noite Fizendo amor na rede Só tinha um armador e as paredes Lutamos tirotando agora Tão comprando as coisas Fugão e reladeira Com a cama que eu comprei Na ULX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor No meu colchão da Otomão Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor No meu colchão da Otomão Pernucidez 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 Então vem, não precisa negar Que tu tá me querendo Tá perdendo teu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na tua, tua boca na minha Então vem, minha boca na tua, tua boca na minha Então vem, se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá, a cama pega fogo Vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo Vamos chamegar Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, tua boca na minha Então vem, minha boca na sua, tua boca na minha Então vem, não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, tua boca na minha Então vem, minha boca na sua, sua boca na minha Então vem, se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo supar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, vamos já me agrair Prenucidez Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim Que acendeu o que sou, e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem, e morrer de prazer Caso do acaso, bem marcado, casa de casa Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim Sinto do destino, que surpresa, ele nos separou Meu amor, nosso amor, está escrito nas estrelas, tava assim Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim Que acendeu o sol, que renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem, e morrer de prazer Caso do acaso, bem marcado, casa de casa de casa Meu amor, esse amor, o seu bem, e morrer de casa, é assim Sinto do destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas, tava assim Breno Cidês Reba tudo, Jordi Juninho Batso, homem de ferro Rádio Cidês, o peitrave top E a comida de camarada nova O gol vigarista Alô, melão, caminhão, pôs, pessoal Corrião O sucesso do violão Que estourou no Brasil todo No nome do nosso atacareiro Breno Gravações Mulher com o trabalho, com o filho, confesso, mexe comigo E me deixar descontrolado Pessoa acostumada a derrubar a boi no chão Eu não resisto à mulher do cabelão O meu jeito é da roça A minha voz é dança Mas sem fazer amor Te pego com carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto vira pista Cama vira faixa Corre pelado, brincando e maquiada Meu quarto é a pista Cama vira faixa Corre pelado, brincando e maquiada O meu jeito é da roça A minha voz é dança Mas sem fazer amor Te pego com carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto vira pista Cama vira faixa Corre pelado, brincando e maquiada Meu quarto é a pista Cama vira faixa Corre pelado, brincando e maquiada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto é a pista Cama vira faixa A gente corre pelado, brincando e maquiada Meu quarto é a pista Cama vira faixa A gente corre pelado, brincando e maquiada Prenucidez O vaqueiro pra toca na carreira Canta do bote Grava aí, Jardim Cadê tu? O de CD O caminhão, duas pessoas Meu filho, Joseli Pode fazer O Viana A formação Nossa, tá carinha O Viana O vex.br.io sai que aposta o vaqueiro O que é que o povo gosta do forró? Breno Gravações Aquelas que querem beber, farria Eu tô no desmanteio, pronto pra zoar A mulherada, amanhecendo o dia Beba na putaria, pedindo pra sentar A mulherada, amanhecendo o dia Não veio da putaria, pedindo pra sentar Eu digo senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Eu digo senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Eu digo senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Mas ela senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Já que elas querem beber farria E eu no desmanteiro, pronto pra zoar Pra mulherada amanhecendo o dia Beba na putaria, pedindo pra sentar Pra mulherada amanhecendo o dia Beba na putaria, pedindo pra sentar Eu digo senta, senta, senta E no chucu, 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 chucu lá Eu digo senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Breno Gravações O Caminhão de Ouro Grava aí, Jordi O CD Novo do Viana Estou São eu a todas as ações É mais um do rock, é um do forró Sucesso do Viana Às vezes eu digo assim Que eu não te quero mais Correr atrás do seu amor Juro nunca mais A gente pensa que manda na gente Mas na verdade é diferente Eu brigo, mas depois volto atrás Você quer ver meu fim, diga que vai embora O homem anda sem ter rumo, chorando toda hora O meu defeito é te amar demais Viver sem você não sou capaz Vou arrumar as malas e ir embora É amor É amor É amor O que eu sinto por você Meu amor É amor É amor Eu não quero te perder As vezes eu digo assim Que eu não te quero mais Correr atrás do seu amor Correr atrás do seu amor Eu juro nunca mais A gente pensa que manda na gente Mas na verdade é diferente Eu brigo, mas depois volto atrás Você quer ver meu fim, diga que vai embora O homem anda sem ter rumo, chorando toda hora O meu defeito é te amar demais Viver sem você Viver sem você não sou capaz Vou arrumar as malas e ir embora É amor É amor É amor É amor É amor O que eu sinto por você Meu amor É amor Eu te amo Eu não quero te perder Breno Gravações Breno Gravações Sente a pressão Uhra, aquele monte de forró, Rihanna A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar o quanto sofri O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua Breno Gravações Diz pra ela Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Oh, Lua Oh, Lua Oh, Lua Oh, Lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Pra se ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar o quanto sofri O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua Oh, Lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando Esperando ela voltar Oh, Lua Oh, Lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Breno Gravações Sucesso malacial Seja um dia Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança E o teu Breno Gravações Estar em seus braços E poder te amar Pra cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança E o teu Tanta pressa Estar em seus braços E poder te amar Pra cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Breno Gravações O rei da qualidade Breno Ceteiros O que eu sinto por você é sério